Hoje eu vou ganhar uma partida com o braço quebrado, olha aqui, ó Acho que assim dá pra vir, né? Tá continuando Aqui, ó, eu vou começar a jogar Modo o L, OK Aí a gente faz o Enter Aqui, o P, o M, o K A gente escolhe ela, o L Aí a gente pega aqui, ó Aí a gente apreta X e Y E aqui Olha o Reimen Eu tenho o DVD do Reimen E o Rol, Rol, Rol Ah, tô do outro lado Eu tô do outro lado Eu ainda sei, eu quero Sparar, eu quero esparar Eu quero esparar Eu quero esparar Eu vou colocar ele aqui. Tá louco o seu português? Ih! Pegar! Muito forte! Ai! Eu acho que eu tenho que aluno Ok! Eu não tô muito ruim assim! Bum! Aí! 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 Ai! Seu! Mãe! Ok! Eu já mostro ficando bem! Eu não tô muito... Eu não tô muito... Eu não tô muito... Eu acho que todo mundo está gostando! Ah! Tá correndo? Bum! e aí o 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